Olá, como vai a Lida aí no seu dia a dia? Espero que seja tudo bem. Olha, uma pergunta muito comum na pecuária, qual o melhor sistema de criação de gado de corte? Vamos entender um pouquinho melhor cada um para a gente fazer uma boa escolha. Bom, regime de pasto é o mais utilizado no Brasil, é o regime extensivo, né? O gado fica solto na pastagem o ano todo e só vai ali no curral para as vacinações necessárias. A vantagem é que você consegue produzir um animal, uma rouba de baixo custo, um animal de qualidade, e a desvantagem é que chega no período da seca, a pastagem baixa muito e você precisa de uma nutrição específica. Semiconfinamento consiste em você vedar uma área aí da sua pastagem para você utilizar no período da seca, juntamente com aditivos e outra nutrição. Olha, a vantagem do semiconfinamento é que você produz mais animais, você encurta um pouquinho o tempo do sistema de criação de gado de corte e a desvantagem é que você tem um alto custo com a nutrição no período da seca. E também, se você não tiver pastagem de qualidade no período da seca, você tem um custo maior ainda porque você tem que nutrir os seus animais somente no coxo. Bom, confinamento cresceu muito no Brasil, né? O confinamento consiste em os animais ficarem em uma área separada, consumindo somente grãos no coxo. A vantagem do confinamento é que você tem oferta de animais o ano todo e a desvantagem é que você precisa de uma instalação mais pesada na propriedade, uma instalação mais cara e também mão de obra específica para tratar os animais diariamente. Bom, qual deles é melhor você escolher para a sua propriedade? A minha sugestão é, se você tem grande extensão de terra, faça a opção pelo gado a pasto ou pelo semiconfinamento. Você não precisa ter grandes instalações, vai produzir um animal de qualidade e com certeza rentável. Se a sua propriedade é pequena, eu recomendo que você trabalhe com o confinamento, porque você vai ganhar escala dentro da pecuária, você vai conseguir colocar um número maior de animais. Eu espero que essa dica ajude aí para a sua propriedade, independente da sua escolha, que você tenha muito sucesso na criação de gado. Obrigado e sucesso nos negócios!